Todo sábado Outra vez os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que eu vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Guarda a ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois A vida lembra de nós dois Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão E pra cama sem emoção Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer